A noite da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de São João Batista, desta segunda-feira, contou com a entrega de certificados do aluno nota 10. Neste ano, as entregas foram divididas em duas sessões para melhor acomodar os estudantes, pais, professores e familiares. A premiação do aluno nota 10 é concedida a estudantes do ensino fundamental e médio das escolas da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino. Nesta edição, o presidente Mário Teixeira convidou as escolas da Rede Particular da Cidade para também participarem. De acordo com a Lei Municipal 3.652, são selecionados dois alunos de cada escola de ensino que obtiverem o maior número de pontuação máxima. São dois alunos do primeiro ao quinto ano, dois alunos do sexto ao nono ano e do primeiro ao terceiro.